É muito comum eu me deparar com pessoas que estão vivendo algum tipo de dificuldade na vida delas, seja a nível de relacionamentos, a nível financeiro, a nível de não conseguir realizar o que faz, as coisas dão sempre volta em ciclo, estão sempre se repetindo. E muitas vezes eu procuro conversar com as pessoas e aí eu percebo que a pessoa simplesmente faz todo dia as mesmas coisas. Ela pensa sempre do mesmo jeito, ela não está investindo em nada de novo, ela está querendo algo de novo na vida delas, só que ela não percebe que nada de novo acontece se a gente não fizer também coisas novas, se a gente não se mobilizar rumo ao novo. E isso requer ousadia, requer inovação. Então eu estou aqui exatamente deixando essa mensagem para você e lhe fazendo a pergunta, o quanto você tem ousado na sua vida? Que novos caminhos você tem buscado? Que novos conhecimentos você tem investido? Porque, gente, não dá para você ficar só reclamando da vida, só se colocando numa posição de vítima ou de coitado ou de coitada, ficando no mimimi, no em em em, e fazer todos os dias as mesmas coisas, isso não funciona. Observe qual o nível do medo que está impedindo que você tome novas decisões. Na escola do Hawkins, o medo é uma das frequências mais baixas, o medo é como se fosse, assim, algo que congela, né? Ele faz parte da nossa vida. No entanto, ele não pode lhe congelar. Porque se você, se você deixar que a vibração do medo tome conta de você, simplesmente você não consegue seguir. Simplesmente você fica ali aprisionado, aprisionado, e fica nesse em em em, nesse mimimi de reclamação, entendeu? E a vida está convidando você, através dos desafios, para que você se lance, para que você se movimente, para que você use, para que você inove. Inovar significa fazer de maneira diferente aquilo que você faz, não fazer do mesmo jeito. Tozar significa se lançar no escuro, né? Se lançar no desconhecido, porque só no desconhecido é que você vai, de fato, poder se conectar ao novo que você tanto procura, a possibilidade nova que pode trazer um novo significado à sua vida, e trazer, sobretudo, o entusiasmo que muitas vezes está faltando para que você traga o significado real de existir, e que sua vida, de fato, faça sentido, e que toque o seu coração, faça com que o seu coração se alegre. Então, inove-se, use, isso certamente vai fazer diferente na sua vida.